Bom, nós vamos fazer essa matéria para mostrar uma situação em que os motoristas de aplicativos podem acabar se envolvendo. Uma mulher que está aqui com a gente, não vai ser identificada, foi vítima da ação de bandidos na região do bairro São Jorge, no período da noite. Ela teve o veículo levado e também o susto, o trauma ficou para ela, que ficou no duplo prejuízo. Além do carro, perdeu a ferramenta de trabalho. Como eu disse, ela não será identificada para evitar qualquer tipo de situação, mas eu gostaria que a senhora começasse contando para a gente como é que foi que você foi abordada por esses homens. Eu estava aguardando uma corrida, na verdade eu tinha uma corrida pega já, e eles me abordaram solicitando uma corrida. E eu avisei que não levaria, eles forçaram a entrada, dois indivíduos, e me mandaram dirigir. Andei com eles uns três quarteirões e eles já me deixaram e levaram o meu carro. Chegaram, mostraram uma arma de fogo para a senhora, ameaçaram, e como que foi para você esse momento aí em que ficou na mão dos bandidos? Eles entraram no carro e já me mostraram a arma. Então nesse momento eu já entendi que era um assalto, que eles iam levar meu carro e temer pela minha vida. Aí eu perguntei para eles se eles iam fazer alguma coisa comigo e eles falaram que não. Assim, estavam muito calmos, tranquilos, me deixaram também tranquila, né, mas só de uma pessoa diferente entrar no seu carro, né, já causa um trauma. Então assim, estou muito assustada, estou mesmo traumatizada, mas estou tranquila, que pelo menos a minha vida foi poupada. É fazer muita falta, né, porque eu trabalhava com carro, tinha aí as minhas coisas para fazer, eu levo menino para a escola, né, busco. Além de trabalhar com o aplicativo, né, então o carro vai me fazer muita falta. Você passa para a gente algumas características específicas, né, que pode ajudar as pessoas a localizar seu veículo? Sim, é um Toyota Etios, hatch, cor prata, a placa é OWW9597, ele tem umas escoriações na parte da frente, no paralama, que eu encostei na parede, e tem também o engate. E agora, você fez todos os trâmites legais, né, o RED, o registro, tem esperança ainda que esse carro possa aparecer? Tem sim, eu confio, está nas mãos do Senhor, é Deus que vai cuidar, é Deus que vai trazer de volta, eu confio nele. Tchau. E aí E aí